Moda empoderada, hum? O que é isso? Tendências de moda empoderada. E piorou? Vamos bater um papo a respeito? Bora lá! Oi pessoas do Avesso, tudo bem? Vocês estão bem por aí? Espero que sim, hein? Sim gente, eu sei que a moda às vezes pode ser muito fútil, principalmente quando a gente vê isso ou isso. Ou seja, quando a gente se prende a ver a moda como algo assim glamourizado ou somente presa ao luxo e à futilidade. E olha que eu nem vou muito além sobre isso, falando ou comentando como algumas marcas selecionam seus clientes vendendo somente tamanhos pequenos. Não, não é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Porque eu acho, sinceramente, que tem coisas assim bem mais legais pra gente bater um papo a respeito. E se depois desse papo você ainda continuar achando assim que a moda é fútil, ou então se você quiser saber mais, a melhor coisa é você procurar um bom livro. Fica aqui a sugestão de dois. Um é esse daqui, o Deluxe, como o luxo perdeu o brilho. Vale muito a leitura pra você saber os bastidores da moda. Assim como esse daqui, a moda do século, que conta numa linguagem bem facinho a história da moda até os anos 2000. Mas voltando, a moda pode ser bem boa e pode ser bem amiga também. E eu não tô falando só assim dos milhares de empregos que existem em toda a cadeia da moda, não. Eu tô falando da moda como uma forma de expressar a sua identidade, expressar suas ideias e tudo aquilo que você acredita, assim como também pra valorizar a sua autoestima. Ou seja, a moda pode ser uma forma de expressar quem você é. E nesses tempos de empoderamento feminino, acho que não tinha momento mais certo pra gente bater um papo a respeito da moda empoderada. Não é à toa que a moda, e principalmente as roupas, aparecem com força em grandes momentos da nossa história. Citando um exemplo bem fácil, nos anos 80, quando a mulher buscava uma posição, um cargo e um reconhecimento no ambiente profissional, foi justamente nesse momento em que elas passaram a usar as roupas masculinas no seu ambiente de trabalho. Dessa forma, as mulheres passaram a ser enxergadas. E eu não tô dizendo em nenhum momento que essa luta acabou, não. Pelo contrário. Mas antes, no ambiente profissional, as mulheres não eram nem vistas. E aí, quando elas passaram a usar calças, blazers e as famosas ombreiras, elas passaram a ser notadas. É claro que se aqui a gente tivesse tempo pra falar sobre a história da moda, daria pra perceber que a cada década, alguma roupa foi símbolo de luta, de força e de empoderamento. Apesar de que essa palavra empoderamento nem existia, né? E faz pouco, bem pouquinho, que a gente passou a usá-la. E se hoje a gente tá falando assim tanto de empoderamento, é claro que a força dessa palavra e a força das conquistas e das lutas que a gente tá vivendo hoje em dia também iam acabar refletindo na moda de hoje. E antes de a gente passar pra primeira tendência barra aposta, acho que quando a gente fala de moda empoderada, a gente não tem que ficar por aí classificando as pessoas por orientação sexual ou por sua opinião política. Combinado? Vamos deixar as pessoas aí serem como elas quiserem. Sem preconceito nenhum? E lá essa moda empoderada tem tendências e tem apostas? Sabia que tem? Nesse vídeo eu separei 5 delas pra compartilhar com vocês. Bora lá! Já que a palavra empoderamento tá diretamente ligada à palavra força, É claro que a primeira tendência que traduz esse empoderamento na moda não podia ser outra que o militarismo. Por isso esse é o momento em que toda aquela força e todo aquele impacto embutido nas peças militares Aparece muito nas coleções. Assim é claro que a gente vai ter os coturnos bem pesadões, as farcas alongadas projetando aquela silhueta quadrada E os tons mais neutros, mais terrosos, mais naturais, levando aquela força primária, aquela força de raiz mesmo. A segunda tendência empoderada é o protagonismo do vermelho. Se na Idade Média muitas mulheres foram queimadas por ter o cabelo vermelho Ou se no século XIX o vermelho era associado à prostituição Aliás, até hoje a gente escuta ainda as pessoas falando sobre casa da luz vermelha, né não? Mas então, hoje na moda atual, o vermelho tem o papel de protagonista e de força aparecendo nos looks total red Assim como sendo a peça de destaque em alguma composição E antes de fechar essa parte do vermelho em evidência Vale a pena a gente prestar atenção nessa frase do Maurício de Souza sobre a Mônica Não é à toa que ela usa esse vestidinho vermelho, né? Se uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente quer lutar por alguma coisa É sair às ruas e levar um cartaz enorme com frases de impacto Nada melhor do que carregar essas frases no peito em uma camiseta Pois então, as t-shirts com lettering, ou seja, com frasezinhas escritas Perderam aqueles textos bobinhos que a gente viu muito no passado, né? E tá certo que a gente até vê alguns circulando por aí Mas a gente perdeu um pouco dessa bobeira nesses textinhos aí Substituindo-os por frases de impacto, de militância E acho que eu até diria assim de boas ideias Essas camisetas com frases de impacto A gente não viu só na moda de rua, não A gente conseguiu comprovar vários exemplos disso na passarela Quem consegue esquecer do desfile da Dior com aquela frase We should all be feminists Lembra quantas celebridades já usaram essa camiseta ou variações dela por aí? Tá certo que o preço acima de 2 mil reais pra uma camiseta branca com uma frase Não tem lá muita lógica, mesmo sendo da Dior, né? Mas nada impede a gente de pegar aquela camiseta branca E customizar com o que a gente pensa e com o que a gente quer transmitir aí pro mundo, né? Passando agora pra penúltima tendência empoderada Eu falo sobre a transparência Como assim a transparência tá ligada ao empoderamento feminino e essa moda mais engajada? É claro que se a gente para pra pensar Uma coisa básica é ter o poder sobre o seu corpo e vestir-lo da forma que você quiser Mas vamos combinar que isso nem sempre é muito bem aceito, né? Pois então, com a evidência da transparência agora na moda E o mais legal é que ela não se restringe assim a apenas um babado, por exemplo Ou apenas uma manga, não Ela aparece em vestidos inteiros, em saias e em blusas Seja feita em tule, em chifão ou em renda A transparência devolve a posse do corpo feminino à mulher Fazendo com que ela, a gente, se aproprie do próprio corpo E diga que se dane as pessoas Eu quero usar isso e pronto Concorda ou discorda? Me conta aí nos comentários A última tendência de moda empoderada que eu falo por aqui é a meia-arrastão E como ela teve um vídeo só pra ela e a gente já falou bastante a respeito Eu não vou falar um monte aqui Mas além de deixar o link aqui em cima Eu acho que a gente pode falar que a meia-arrastão é um símbolo de ousadia, rebeldia e liberdade Se lá no passado ela era muito usada por quem dançava can-can ou pelas pin-ups Hoje em dia as mulheres tomaram posse desse acessório E passaram a usá-lo não só assim como uma forma de sensualização, não E por conta disso a gente vê essa peça usada em combinações variadas Desde as mais simples até as mais ousadas Desde looks minimalistas, rockers Até aqueles mais românticos Sem dúvida é um símbolo de muita força E capaz de agregar as mais diferentes personalidades e estilos Bom gente, então foi isso Espero que você tenha gostado desse vídeo Se você achou esse vídeo legal, bora lá dar aquele like Que super ajuda a divulgar o trabalho aqui do canal Pra se inscrever aqui no canal É só clicar aí na bolinha Que acabou de aparecer no vídeo Você recebe tudo em primeira mão Ativando as notificações E de coração, muito, muito obrigada por ter assistido Beijinho, tchau!